Vem também o Willian Oliveira, rouba pelo time do Esporta, tocou pra Danesse, Danesse na ponta, pra Sander, espaço aberto na esquerda, pinta o cruzamento pra vadeiras da grandeira, finta a curta, deu voltando, Bill! Esporte! Esporte! Está rugindo o Alto Leão, está rugindo o Alto Leão na Ilha do Retiro, Bill, camisa 98, ele toca pro fundo do gol, Bill, ratatatata, saiu atirando pra tudo, quanto é lá do Bill, artilheiro, botou pro fundo do gol, de pé direito ele balança, bola, bola, balança, a rede, a rede, balança o coração da galera, camisa 98, um gol do Alívio, um gol que tira o time do Esporta, no Sufogo, um gol, um gol que falha, abrindo o caminho da vitória rubro-negra, Bill, mexendo o placar do futebol do Amor Semene, Esporte, um, e do ano, zero, gol, está tudo aí, Vinícius Calado. Poucos minutos antes a gente trouxe que Bill e Vanegas entraram pra mudar a intensidade do Esporte e colocar o time de volta, diretamente na busca por essa vitória que caso se concretize, será importante e fundamental na luta no caminho do Esporte em busca do acesso a Série A do Brasileiro. Uma jogada que teve a participação de cinco jogadores do Esporte, roubada de bola do Narese, que terminou nos pés do William Oliveira, que devolveu no Narese. O Narese jogou a bola no ponto futuro, pra ultrapassagem do Sander, que foi no fundo, cruzou rasteiro dentro da grande área, Vanegas dominou contra dois marcadores, foi no fundo, e de canhota colocou a bola na pequena área. O Bill, camisa 98, como centroavante, estava onde deveria estar, e com um leve toque, botou a bola no fundo das redes. O nome do gol, a assinatura da emoção é Bill, que faz um gol importantíssimo e coloca o leão na dianteira do placar. O Esporte tem um, o Ituano. Não tem nada, Romualdo!